E aí galera do youtube brasileiro fala o Filipe e esse é o nosso mais um vídeo galera dessa vez eu vou mostrar como baixar e utilizar o Minecraft Skin Viewer o aplicativo aí para você olhar sua skin montar a imagem como você quiser então galera vem sempre bem prático então vamos começar aí o vídeo vou deixar o link aqui do tópico aqui para download o tópico né para vocês verem aqui baixar vocês podem ver aqui algumas imagens já então vocês descem aqui aqui vai estar esse Minecraft Skin Viewer você baixou esse daqui ok é só que você clicar em download esperar os famosos 5 segundos 3, 2, 1 vou clicar aqui em fechar propaganda beleza vocês já vão aqui agora é só clicar aqui só cliquem aqui que vai baixar automaticamente ok vou fechar aqui beleza aí vai baixar o arquivo e extrair você pode ver que vai estar assim como que eu já abri ele está aqui ele vai ficar assim galera para adicionar mais coisas você vem aqui clicar com o botão direito vem aqui ferramentas e adiciona todos menos esse aqui animação ok é só quem quiser fazer uma animaçãozinha ok eu recomendo mais colocar esses ok aí vai ficar assim aqui você coloca o seu fundo do jeito que você quiser deixa transparente mesmo aí aqui em nicknames você vai colocar seu nick lembrando que é só para quem tem Minecraft original caso você tenha Minecraft pirata basta você baixar sua skin ir no arquivo da sua skin clica aqui em procurar abrir aí vai abrir a sua skin normalmente como eu vou colocar aqui no nick clica aqui em mostrar a skin aqui opa aí beleza tá aqui aí eu posso mexer o braço na cabeça pegou no cão mas aqui já tem umas posições feitas vou deixar assim gostei dessa aqui vamos deixar assim aí beleza aí você fala ah gostei assim eu quero salvar essa imagem você clica aqui com o botão direito clica aqui em salvar imagem como você escolhe o lugar você quer baixar vou colocar aqui em imagem salvar aí ó já apareceu bonitinho tudo certinho esse programa é muito útil pra quem quer fazer imagem essas coisas essa quem montar umas coisas legal pra quem quer montar banho sei lá o que você deseja esse programa é muito muito útil ok? então galera pra quem gostou do vídeo deixe seu like deixe seu favorito se inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e também o link do tópico vai estar na descrição do vídeo então galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo tutorial falou o o o o